O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, lançou hoje o kit anti-Satanás para impedir o fechamento das igrejas. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Roberto Jefferson começa o vídeo dizendo que os cristãos precisam usar balaclava, que os motoqueiros usam como proteção ao rosto. Porque a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do Satanás para anadoecer. Depois ele pede que os cristãos usem o revólver. Tem um Satanás armado? Esse imediatamente o irmão patriota bota fora de combate. E as armas não acabam por aí. Tem que ter alguém com a perna dessa de enxada ou um taco de beisebol e bater aqui, não é de frente, é de lado, assim. Nesse braço que a lata vai cair. Por fim, ele pede para terminar com o uso do chicote. Deem uma coça de chicote no Satanás, porque a maneira de se exorcizar o Satanás é no chicote. O vídeo estava na conta de uma rede social de Roberto Jefferson. Pouco tempo depois, a conta foi tirada do ar.